Inflação menor, taxas de juros encolhendo e menos desemprego. Tudo isso, segundo o estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, é indicativo de recuperação econômica, que já reflete no aumento do consumo das famílias e da produção industrial. Para 2017, a expectativa do crescimento do produto interno bruto, o PIB, é de 0,7% e de 2,6% para 2018. Para especialistas, sinais de que a recessão ficou para trás. A produção industrial vem se recuperando, as vendas do comércio vêm se recuperando, serviços vêm se recuperando paulatinamente também, a maioria dos setores da economia vem tendo essa recuperação, a agricultura nem precisa falar porque a agricultura teve um crescimento muito elevado. As projeções do grupo de conjuntura do IPEA mostram para o terceiro trimestre deste ano um crescimento de 1,4% na indústria, 0,5% nos serviços e mais de 11% na agropecuária. Para o consumo das famílias, a projeção é de um aumento de 1,4%. Exportações e importações crescem 9,6% e 4,9%. Apesar dos bons indicativos para a economia, os especialistas do IPEA alertam para o risco de um desajuste fiscal com o aumento dos gastos públicos. O estudo mostra que a Previdência dos Estados, por exemplo, vive um momento crítico, em especial o Rio de Janeiro. De acordo com o IPEA, a reforma da Previdência é fundamental para que o país continue a crescer. É fundamental que sejam aprovadas, por exemplo, a medida da reforma da Previdência, a mais importante delas, para viabilizar que na década de 2020 você consiga cumprir esse teto dos gastos. Tornar sustentáveis as contas públicas é essencial para que a gente confie, para que os investidores confiem nessa retomada e voltem a fazer investimentos mais de longo prazo, especialmente esses investimentos em infraestrutura. Então, é preciso que essa mudança previdencial seja feita nos próximos anos.